Pessoal, eu estava assistindo hoje de manhã no Facebook o comentário, não me lembro de quem, um grande comentarista político, não me lembro quem que é, e ele estava falando que o Brasil tem que passar por uma reforma política, mas essa reforma política quem tem que aprovar é o povo, porque se deixar para os deputados e senadores, eles vão fazer uma reforma política para aumentar ainda mais as mordomias que os políticos têm. O povo brasileiro concorda por unanimidade que temos que reduzir a quantidade de deputados federais, estaduais, vereadores, senadores pela metade. O salário dos deputados federais, senadores e também diminuir. Nós temos que cortar ajuda de aluguel, plano de saúde, viagem, selo, telefone, cortar pela metade a assessoria. Não, a assessoria tem que cortar 90%. Um assessor só para cada 100 deputados. Não, vamos pôr para 50. Temos que cortar pelo menos uns 80% de assessores. Dizem que lá em Brasília tem mais assessores do que deputados e senadores. Eles se esbarram um no outro e sabe-se lá se todo mundo trabalha. Precisaria quem fiscalizar? Eu? Eu não tenho tempo de ir lá fiscalizar. Você vai lá fiscalizar? O trabalho dos assessores, dos deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores? Não. Então vamos reduzir também os assessores. 80% e passagem, uma passagem por mês. O deputado tem que morar lá em Curitiba, os daqui de Paraná, os de São Paulo vão morar lá em São Paulo, os federais vão morar lá em Brasília e uma passagem só, só de ida. Não de volta, por mês. Uma passagem só de ida. Para voltar, volta de ônibus ou carro particular. É, teria que ser assim. Mas aí eu te pergunto, você vai cobrar isso dos deputados? Não. Quando chegar o deputado aí, você vai bater nas costas, ele vai bater nas tuas costas, você bate nas costas dele e vai ficar por isso mesmo. E o verdadeiro problema do Brasil vai ficar esquecido. As mordomias dos políticos. Agora há pouco eu produzi uma live aí falando quem vai pagar a conta do Brasil parado. Assista o outro vídeo, quem vai pagar a conta. E eu que não sou economista, sou mais para bobista, eu não tenho a resposta. Quem vai pagar a conta desse mês parado do Brasil? Se o Brasil não faturou, não arrecadou, da onde que vai sair o dinheiro para pagar 50 milhões de brasileiros, 600 reais por mês, as folhas de pagamento das prefeituras, dos estados, todas as prefeituras do Brasil, dos estados, do SUS, do INAMPS, quem vai pagar os aposentados, os pensionistas, as mulheres dos aposentados, as viúvas e tal, 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 tal. Então, fica aí essa pergunta para todo mundo responder.